Você tem que se acalmar, para de chorar, respira, ah, relaxa, isso vai passar. Nossa, você sempre faz assim, né? No fim, tudo dá certo, você sabe que vai conseguir. Bom, quem sofre de crise de ansiedade, em algum momento já ouviu isso, ou pelo menos algo parecido com isso, não é mesmo? Eu sou Sandra, sou especialista em tratamentos para ansiedade, e junto com a minha parceira Inês, nós estamos aqui para te ajudar a dizer, chega, chega de medo, chega de ansiedade, para você poder aproveitar mais a sua vida. Pois é, quem sofre de crise de ansiedade, fica hipersensível, desesperada, insegura, e essas frases definitivamente não nos ajudam. O que ajuda, de fato, é uma frase assim, olha, eu estou por aqui, conta comigo. Então, a gente quer dar algumas dicas para você poder compartilhar, e de fato, ter uma ajuda verdadeira. Muitas vezes, na crise de ansiedade, a gente quer ficar sozinha. A gente não quer dividir esse momento com ninguém. Então, você que está do nosso lado, checa, em primeiro lugar, se a gente quer ficar sozinha ou não. A partir do momento que você checou, e realmente a gente quer ficar sozinha, respeite, mas não virem as costas, simplesmente. Diga o seguinte, olha, eu estou aqui, se você precisar. E de alguma forma, deixe a pessoa lá, quietinha, mas fique acessível. Outra coisa também, é que na crise de ansiedade, a respiração fica totalmente descompassada. Ela é superficial, ela é rápida, e a sensação de que falta o ar. Então, muitas vezes, o que você pode fazer, nesse quadro, é lembrar a pessoa de respirar da forma que realmente vai levar ela a ficar mais calma. E você pode, inclusive, respirar junto, que torna isso ainda mais efetivo. Então, o que a gente precisa é realmente de um apoio. Isso faz com que a gente saia da crise de ansiedade muito mais rapidamente. Se esse vídeo gerou valor pra você, dá um curtir pra nós. Comenta aí o quanto foi válido pra você. E compartilha, pra que mais pessoas realmente saibam como nos ajudar numa crise de ansiedade. E se inscreva nos nossos canais, pra poder nos acompanhar. Foca no que funciona! E se inscreva no canal!